Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabio do HFI Produz, e como vocês sabem muito bem, a gente sempre mostra os melhores produtos do planeta. Pessoal, como eu sempre venho trazendo novidades aqui para vocês, então é sempre interessante fazer novos vídeos com mais coisas interessantes. E eu venho trazer aqui para vocês, chegou essa caixa aqui agora, e também eu gostaria de dizer para vocês que algumas caixas estão chegando um pouquinho atrasadas por causa do fluxo é muito grande, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? Abrir aqui, olha que legal, ó, tá vendo? Vans, no caso aqui, Vans Disney. Isso aqui é um tênis, bom, anota, depois eu mostro para vocês, tá? Que esse tênis aqui é a febre nos Estados Unidos, tanto para adolescentes quanto adultos. Aonde você vai, aqui nos Estados Unidos, você vê alguém usando esse tênis. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês em primeira mão, super legal, ó, olha que bacana. E gostaria de lembrar para vocês, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a etiquetinha, né, aqui ó, da Disney Vans. E você vê que tem uns cartoons, né? No caso aqui, olha, aqui o Pat Donald, né? O Pat Donald aqui. E lembrando para vocês que esses tênis da Vans ou da Vans, né? Aqui lembrando aqui, olha aqui, ó, Disney, tá vendo? Eles não são tênis de corrida, são tênis casuais, são tênis de passeio. Porque muitas pessoas falam, ah, são tênis de corrida e tal, tudo é tênis de corrida que você faz, Fábio? Eu falei, não, pessoal, aqui é o número, tá vendo? Aqui é o número. Ó, US Men, interessante que ele vem em US Men e US Women. Porque ele, na verdade, é um tênis unisex. Entendeu? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Fala, Fábio, mas peraí, homem e mulher pode usar? Claro que pode, porque aqui já mostra que é um tênis unisex. Para o homem, o número é esse e para a mulher, o número é esse. Então, para que vocês pensem assim, ah, não, esse é só para mulher ou esse é só para homem. Não, pessoal, esse é unisex. O Vans deles é unisex. Mas lembrando que o número masculino e feminino são números diferenciados e eu quero que vocês fiquem sabendo para que vocês tenham noção do que vocês querem. Falar assim, Fábio, mas eu recebi o tênis, está escrito mulher e homem, não entendi isso aqui. Para vocês lembrarem, mais uma vez, que é um tênis unisex. Que para o homem tem um número e para a mulher tem um outro número. Que é bem legal e é um tênis super legal, super divertido para vocês passear final de semana, sair e tudo. É um tênis que, eu vou dizer para vocês, vale muito a pena. Procure saber, tá? Procure saber no inbox, tá? Ou se não, se quiser tirar alguma dúvida, no hfi__produtos arroba hotmail.com Tudo sobre preço, forma de pagamento, tudo direitinho. Vocês resolvem tudo lá, tá? Tudo direitinho. Agora, aqui é para mostrar para vocês que realmente é super divertido. E os seus amigos vão adorar em ter um desse. Com certeza, muitos aí, olha, as férias agora de julho, né? Julho aí, então, bombando aí, férias de julho. Vocês vão passear, pessoal que vai passear para o Nordeste do Brasil e tal. Ou até mesmo para o Sul, seja lá para onde for. Mas, um tênis colorido, um tênis super divertido, super bacana. Até para os adultos é super legal, você bota com uma bermuda, uma bermuda a cargo e tudo. Fica super bonito, né? Super legal. E, detalhe, lembrando mais uma vez que ele é um tênis unissex. Tá? E ele só vem somente com esse cadastro aqui, tá, pessoal? Ele vem com esse cadastro e não é um tênis de corrida. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência, ok? Vou ficando por aqui e até a próxima com os melhores produtos do planeta. Até mais, pessoal. E qualquer dúvida, não esqueça o e-mail de contato. Até a próxima, pessoal.